Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria falar aqui com você que não tem idade mais para fazer concurso militar ou até para você que tem idade para fazer concurso militar, mas eu já quero meio que dar a minha visão para você do que eu faria caso eu não tivesse mais idade para fazer concurso militar, tá? Então, isso concurso militar para nível médio, tá? Então, leia-se ESA, SPSEX, AFA, EA, ou seja, se eu tivesse, por exemplo, 29, 30 anos de idade, tá certo? Aliás, eu tenho 29 anos de idade, mas pronto, eu tenho 29 anos de idade, não consegui ingressar na SPSEX, não estou a fim de fazer uma faculdade para fazer concurso de nível superior para as Forças Armadas, o que é que eu faria? Deixa eu primeiro te falar uma coisa, tá? Passar em concurso público é muito simples, não confunda com fácil, não estou dizendo aqui que passar em concurso público é fácil, passar em concurso público é muito simples, é difícil, é difícil pra caralho, muitas vezes você tem que passar anos estudando, muitas vezes você vai ter que passar anos estudando, inclusive, sem saber se vai ser aprovado ou não, mas é totalmente possível, tem diversos casos aí de pessoas que saíram do semi-analfabetismo e passaram em concursos difíceis aí, como o concurso da PRF, da PF, Auditor da Receita Federal, então assim, eu, Thiago Henrique, tenho 29 anos de idade, não consegui passar na SPSEX, na ESA, na EA, enfim, tá? Mas quero ter uma carreira pública, eu quero ter um emprego público, o que é que eu faria? Começaria a estudar para um concurso de nível médio na minha cidade, no meu estado, eu escolheria um viés, no meu caso eu escolheria o viés policial, eu escolheria o viés policial e começaria a estudar para concursos de nível médio que existem nessa área, então, concursos de guarda municipal, concurso para soldados da PM, bombeiro também, nos estados que ainda são nível médio, né? Porque a gente sabe que tem muitos estados que já são nível superior, tá? Eu começaria a fazer isso, se eu já tivesse nível superior, o que é que eu faria? Eu começaria desde já a estudar para PF e PRF, isso seria o que eu faria, tá? Como que eu me manteria? Eu procuraria um emprego de merda, qualquer emprego que eu pudesse me sustentar, reduziria completamente os custos da minha vida, então eu iria viver com o mínimo possível ali, durante 2, 3, 4 anos da minha vida, mas eu seria aprovado no próximo concurso que abrisse, está a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá? Pô, e hoje em dia você pode inclusive se bancar, trabalhar de casa, você pode trabalhar com marketing digital, vender cursos como afiliado e ganhar dinheiro de casa, né? Enquanto você estuda, dependendo aí das estratégias que você usa de e-mail marketing, você pode criar máquinas de venda que vão fazer você vender sem você estar trabalhando, né? Lógico, não é tão simples assim, senão todo mundo seria rico, mas é possível sim. Então, eu faria isso, eu procuraria uma forma de me sustentar, né? Uma forma de me sustentar, de ter uma vida mínima ali e poder estudar de maneira séria. O que seria de maneira séria para mim? Cara, seria estudar que nem um louco, eu não teria vida, eu trabalharia, estudaria, trabalharia, estudaria. Ponto final, seria o que eu faria? Ah, mas tem pessoas que já tem filho, tem pessoas que já tem algumas coisas mais complexas na vida, né? Que, pô, o cara já é casado, o cara de repente já tem algumas dívidas, e ele não pode, né, simplesmente viver num limbo durante 2, 3 anos para passar no concurso. Isso é verdade, tá? Tem pessoas que já tem responsabilidades na vida e tudo mais, o cara não tem como fazer algo nesse sentido, de, ah, vou deixar de viver para me dedicar aos estudos. Mas, sempre existe uma forma, cara, tá? Não é porque você é casado, não é porque você tem filho, não é porque você, porra, sei lá o que pode acontecer na sua vida aí. Não é, não coloque essas coisas como desculpa, tá? Ou você foca nos seus problemas ou você foca em solução. Então, cara, existem vários casos aí de caras que, porra, estavam sustentando a casa com diversas dificuldades, já com o filho, mas o cara abria mão de final de semana, abria mão de horas de sono, abria mão de cerveja, abria mão de futebol, abria mão da porra toda que era dispensável na vida, e o cara foi aprovado em concurso público, pô. E eu só estou falando de concurso público, eu não estou nem falando do ramo empreendedor, né? Porque o concurso público não é a única, não é o único viés que você pode seguir na sua vida, não. Eu estou falando para você que quer realmente ter um emprego público, tá certo? Mas eu acho que seria isso que eu faria, tá? Estudar e passar num concurso público é difícil, mas é simples, é bem simples, tá? As pessoas, elas colocam, criam mitos de que não é difícil, é simples, tá? É difícil, mas é simples. E outra coisa, sabe por que muitas pessoas, elas não passam em concurso público? Elas não passam porque elas não querem focar 100%. Então o cara, ele quer continuar tendo o futebolzinho, a cervejinha, a festinha, as férias, e ao mesmo tempo ele quer estudar para o concurso como o concurso da PF, PRF e outros concursos difíceis que tem por aí. Não é assim que funciona, velho. Você vai ter que abrir mão de grande parte dessas coisas que saem de tudo isso para ser aprovado, tá? Agora, as pessoas, elas querem ficar se enganando, aí não são aprovadas e depois botam a culpa em outras coisas, botam a culpa nos filhos, tá? Então, você é totalmente capaz, sim, de passar no concurso público, independente da sua base. Se a sua base for ruim, você vai demorar um pouco mais para construir a sua base, tá? Mas é possível sim. Agora, você vai ter que estar disposto a pagar o preço. E se eu não tivesse mais idade para prestar um concurso militar, eu faria isso. Eu focaria mil por cento nesse meu objetivo. Se eu voltasse lá atrás e tivesse idade para fazer o concurso público, para fazer o concurso militar, eu faria de novo o que eu fiz, cara. Estudaria para a SpaceX, passaria na SpaceX. Por quê? Porque ir para o Exército foi uma coisa que me possibilitou várias outras coisas na minha vida. Eu sou o que sou hoje graças ao Exército, tá? Graças ao meu esforço, óbvio, a minha família e tudo mais, mas graças também ao que o Exército me proporcionou, tá bom? Então, fica aí a dica para você. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas eu acho que a mensagem foi bacana, beleza? Tamo junto, pessoal. Fé na missão. Deixa o seu comentário aí, abraço. Curte o vídeo também e não esquece de me seguir lá no Instagram. Fé na missão. Tchau, tchau.